Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e estamos na aula 8 do curso completo de criação e edição de sites com a plataforma do Wix. Na aula de número 8, nós vamos ter pequenas mudanças no nosso roteiro. Lá na aula de número 7, nós íamos falar sobre três assuntos, mas a guia de adição de conteúdo da plataforma do Wix, do editor, acabou alternando as ordens, a ordem, aliás, da adição de conteúdo, na última atualização. Então, nós iríamos falar um pouco sobre menu, depois sobre contatos e formulários e também redes sociais na aula prometida, lá no final da aula 7, aqui para a aula 8, mas nós vamos falar, nesta aula, devido a essa atualização, sobre incorporar e redes sociais. Estes dois temas, nós vamos falar de forma bem rápida, prática e fácil para você. E aí, na aula 9, nós vamos falar sobre outros conteúdos. Eu não vou dizer os conteúdos da aula 9, porque podem haver alterações no layout e atualizações de ordem de botões aqui na plataforma de edição do Wix. Então, vamos lá. Vamos falar sobre incorporação de elementos e também sobre redes sociais. Começando pelo incorporar. O que é, de fato, o incorporar? Pense em incorporar como elementos de códigos personalizados. Aí a gente já entra numa área mais técnica na criação e edição de sites, que são os códigos HTML, por exemplo, ou outras tecnologias que são colocadas através de códigos no nosso site. Existem uma infinidade de códigos. Além de você poder criar os códigos para que o seu site execute ou mostre determinadas funções, há códigos prontos e códigos específicos, por exemplo, de sites, de redes sociais, de formulários e por aí vai. Nós não vamos entrar a fundo nesse tema, mas nós vamos mostrar como o Wix nos oferece esse tipo de ferramenta de códigos de incorporação de elementos ao nosso site e exemplos de como nós vamos colocar. Então, aqui no incorporar, nós temos, na parte de incorporação de elementos, nós temos os elementos customizados em que nós podemos incorporar um wideget ao nosso site usando um código HTML, nós podemos incorporar propriamente dizendo um site e nós podemos também personalizar elementos usando pedaços e trechos de códigos. Além disso, nós temos também os nossos players de vídeo e áudio que nós já falamos por aqui, que podem ser colocados através de incorporação. Nós já temos uma aula falando sobre áudio e vídeo e também imagem no site através da plataforma do Wix e nós temos também os recursos avançados de marketing e também o modo avançado Velo, que é uma espécie de incorporação diferenciada em um modo avançado em que a gente adiciona interações ao nosso site e também diversas funcionalidades. A gente tem também por aqui aplicativos do App Market do Wix que estão relacionados aqui. Um exemplo é o Mood Slider, o PDF Viewer, o próprio Google Drive que nós podemos incorporar ao nosso site. Nós não vamos falar sobre eles nesta aula, nós vamos mostrar exemplos e o que o Wix nos oferece. Então, vamos lá em elementos customizados. Vamos supor que eu quisesse colocar um formulário através de um HTML, através de um código de linguagem. Se você vai trabalhar com o seu site digitando esses códigos de linguagem, se você tem códigos prontos, se você tem códigos de uma empresa, se você tem códigos que você achou na internet, você pode colocá-los no seu site para que eles executem ou mostrem uma determinada função. Então, nós vamos clicar em incorporar um wide-get por aqui. Você viu que um ícone, um retângulo, um quadrado de inserção de código aparece. Nós vamos arrastar ele até mais abaixo lá no nosso site para que a gente possa ter uma visualização melhor. Vamos trazer ele mais até aqui embaixo. E aí sim a gente vai começar os nossos testes de inserção. Vamos deixar ele centralizado por aqui. Ignorem, por enquanto, esse título de redes sociais. Depois a gente vai falar sobre elas. Por aqui, para a gente incorporar um HTML, nós temos a opção de inserção do código. Quando a gente clica em inserção do código, nós temos a opção de adicionar um site que usa um protocolo HTTPS ou nós temos a possibilidade de inserir um código HTML por aqui. Eu tenho alguns códigos que eu busquei na internet, que são códigos de exemplo, para que eu possa mostrar para vocês como o editor do Wix age e como o elemento é mostrado na tela. Então vamos lá. Eu deixei em código, eu apaguei o que tinha aqui como exemplo e eu vou vir aqui no meu documento em que eu tenho um exemplo de código. Então, eu vou copiar esse primeiro exemplo por aqui, que é de um formulário, e nós vamos colar aqui no código. Lembrando que se você é um programador, você consegue digitar o código por aqui ou buscar do seu app, da sua launch, para poder colocar por aqui. Então, nós vamos só apagar a linha de número 6 que estava em branco e vamos dar um atualizar. Quando a gente coloca esse código, ele equivaleu a esse formulário aqui, com um nome e e-mail. Eu vou trazer ele mais para a esquerda. E um botão de envio. Então, vocês viram que toda aquela linguagem de código, todo esse código colocado aqui, executou uma função no nosso site de mostrar um formulário. Portanto, esse era um código de formulário. Então, se você tiver os seus códigos HTML que correspondem a diversas funções e ao seu banco de dados próprio, você consegue adicionar o seu site, deixando ele cada vez mais personalizado. O porquê que eu não recomendo? Eu sou um usuário comum do Wix, assim como a maioria de vocês que está vendo essa videoaula. O Wix oferece as ferramentas de edição para a gente, sem a gente necessitar de um código HTML ou de uma linguagem HTML para a gente poder programar o nosso site. O nosso próprio editor é o nosso editor de HTML. A gente não precisa estar digitando nenhum código. A gente arrasta os itens, a gente seleciona os itens na loja, a gente traz texto, a gente traz formulários, a gente traz mapas, a gente traz botões de redes sociais do Google Drive, sem ter a necessidade de digitar códigos. Ou seja, a plataforma de edição do Wix é uma facilitadora nesse caso. Mas ela também abre esse leque para que você possa digitar os seus códigos. Aqui, então, portanto, está um exemplo. Então, nós vamos alterar e editar esse código para a gente mostrar outro exemplo. Eu tenho outro exemplo aqui de código. Então, eu vou copiar ele. É de um formulário também. E eu vou colar ele por aqui. Vamos colar. Vamos apagar a linha 6, que estava em branco, e vamos dar um atualizar. Pronto. Ele atualizou para perguntas em uma caixa de seleção. Um exemplo. Eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, eu tenho uma moto que faz parte de um formulário. Então, portanto, ficou claro como a gente adiciona isso ao nosso site. Como nós adicionamos códigos para que eles executem determinadas funções. Lembrando, mais uma vez, a gente vai ser maçante nisso, falando sobre isso, que linguagem de programação, o HTML em si, os códigos no nosso site e toda essa digitação e criação de códigos é uma área mais específica para profissionais que querem personalizar ainda mais o seu site e adicionar recursos que podem não estar presentes na plataforma de edição do Wix. Fechado? Entendido? Mas é a nossa responsabilidade, enquanto aula, enquanto conteúdo, mostrar para vocês como isso ocorre. Outra função interessante é a gente poder adicionar e linkar e incorporar um site externo, um site de terceiros ao nosso site. Por exemplo, você tem um site que é um repositório de notícias. Vamos supor que você filtra notícias de determinados veículos, de imprensa, de sites, por exemplo, G1, Terra, R7, e você quer colocar esses sites em tempo real de forma externa. Ou seja, você pega o site, vincula o seu site e o seu visitante não precisa visitar o site do G1 saindo do seu site, ele vai permanecer no seu site. Tem como. A gente vai dar um exemplo por aqui. Vamos fechar por aqui, vamos fechar esse código que nós colocamos, vamos voltar aqui no menu de adição e nós vamos novamente incorporar. Aqui em incorporar, nós vamos em outra parte, que é a incorporação de um site. Aqui em incorporar um site, nós vamos inserir o endereço HTTPS do site. Então nós vamos clicar em inserir o endereço do site. A mesma coisa que acontece através de um código ou através do endereço, como mostrado anteriormente com HTML. Então nós vamos colocar o endereço do site. Nós deixamos aqui alguns exemplos. O exemplo é um site que eu sou proprietário, que é o gogamestecnologia.com. Eu vou dar um CTRL V por aqui e vou clicar em aplicar. Pronto, o nosso site é mostrado de forma externa dentro do nosso próprio site. Vamos fechar essa guia de configurações. Eu consigo expandir essa caixa para mostrar ele no tamanho que eu desejar. Lembrando que ele vai ser mostrado no tamanho real. Então eu vou trazer ele mais para baixo para mostrar para vocês como eu estou dentro do site que eu acabei colocando por aqui. Sem ter necessidade de sair do nosso site. Então eu consigo colocar um link por aqui. Eu consigo acessar todos os menus como visitante. A gente tem também uma guia de configurações por aqui, onde a gente vai abrir novamente para alterar o nosso código. E a gente tem como esticar para a largura máxima ou não. Então nós conseguimos colocar de forma simples o nosso site por aqui. Há outras ferramentas para que a gente denomine largura, altura, como ele vai ficar colocado no nosso site, mas nós não vamos entrar neste ponto. Ótimo, simples, rápido e prático. Nós podemos mudar o endereço por aqui, atualizar e aí ter mais outros sites presentes dentro do próprio site que nós estamos criando. Vamos fechar essa guia. Vamos fechar a inserção de site. E nós vamos ver a última, o último item de incorporação, que é a personalização de um elemento através de trechos de código. Quando a gente clica nessa parte, nós temos que ser premiums no Wix, ou seja, nós temos que ter um plano de assinatura mensal. No meu caso, onde eu estou mostrando para vocês, não há um plano mensal. Então vocês estão vendo que a gente tem que fazer a pregrade para o premium, para a gente poder ver esse elemento ao vivo no nosso site. Mas a gente consegue ver como ele funciona. Aqui em escolher fonte, a gente tem como mostrar de onde o código sai, como ele é colocado, através da URL do servidor ou através do arquivo Velo, que é um protocolo de inserção de códigos. A gente tem o URL do servidor por aqui e o nome da tag também. E mais uma vez, o site nos mostra, o Wix nos mostra, que para ver esse elemento a gente tem que fazer a pregrade do nosso site para um plano premium. Através daqui, a gente consegue personalizar ainda mais o nosso site através de códigos. Não vamos entrar fundo nisso. Nós só estamos mostrando como ele funciona. Aqui em definir atributos também, a gente tem como abrir e definir os atributos que vão estar setados aqui para a nossa fonte de código. Perfeito? Que são os atributos do elemento que nós estamos adicionando. Uma área muito mais técnica que talvez não sirva de nada para você, usuário comum, que está procurando fazer o seu site por conta própria. O Wix já oferece, lembrando mais uma vez, todas as ferramentas necessárias para que o seu site fique uma joia. Perfeito? Vamos apagar então por aqui a adição de elemento. Nós terminamos de ver uma pincelada sobre essa parte de incorporação de elementos através de HTML, através de uma inserção de um site de terceiros dentro do nosso próprio site ou também da personalização dos elementos através de código. Então agora nós vamos para as redes sociais para a gente poder ver como elas funcionam e o que o Wix nos oferece de ferramentas de redes sociais. Vamos lá então. Clicando no botão adicionar, nós vamos até redes sociais. Por aqui a gente tem as barras de redes sociais, que é esse primeiro ícone por aqui. O que são as barras de redes sociais? Eu vou explicar uma por uma e depois a gente cita elas em separado, as redes sociais em separado. As barras de redes sociais são designs de aprontos que contêm as principais redes sociais em ícones. Quando você entra no site, talvez você note lá no cabeçalho do site, no canto direito, esquerdo ou também no rodapé ou até no meio do site, essas barras que contêm o Facebook, o Instagram, o e-mail, o WhatsApp, em que você clica e é redirecionado até a rede social ou a uma função que o site vai exercer, como por exemplo o WhatsApp, para abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem para determinada empresa ou site. Então o Wix nos oferece essas barras de redes sociais já prontas. Vamos clicar nela e vamos mostrar como ela funciona na prática. Então eu cliquei nessa primeira aqui, que eu achei bonita, e ela já está por aqui. O botão de configurar é esse aqui, configurar ícones de redes sociais. Vamos ver como ele funciona quando a gente clica. Quando nós clicamos por aqui, nós conseguimos adicionar ícones de redes sociais ou ainda apagar os ícones que estão presentes nesta barra. Vamos supor que eu quisesse colocar o Facebook, o Twitter e o YouTube como redes sociais. Não vou colocar o Instagram. Então eu vou deletar o Instagram, deletar esta outra rede social, o Pinterest e eu deixei o Facebook, o Twitter e o YouTube. Quando eu clico em cima do Facebook, do Twitter ou do YouTube, eu tenho aqui no canto direito o link, além do alt-test, que é o título do meu botão, eu tenho o link para onde eu quero ser redirecionado. Vamos supor que aqui, no link para o YouTube, eu queira ser redirecionado só para o site do YouTube. Então eu colocaria youtube.com. E aqui eu escolho se o meu visitante vai abrir o link em uma nova janela ou na mesma janela. Vou deixar em uma nova janela e vou dar um ok. Aqui no Twitter, a mesma coisa. Eu consigo mudar o título do botão e também o link para onde ele vai. Vamos deixar o do X por aqui. Vamos dar um ok. O do X era o padrão. E aqui no Facebook vai estar o do X também como padrão. Então nós vamos dar um ok. Feito isso, eu dou um ok e pronto. A minha barra de redes sociais está pronta para ser colocada lá no cabeçalho do meu site, para ser colocada em algum ponto específico do meu site. A questão é, eu consigo fazer isso através de imagens. Por exemplo, se eu inserir uma imagem que é o logotipo do Facebook, eu consigo, através dessa imagem, linkar um botão. A mesma coisa com o WhatsApp, a mesma coisa com o YouTube, a mesma coisa com o Instagram. Aquela facilitação de barra é apenas para mostrar os ícones já prontos, para você não ter que buscar ícone por ícone. Mas ela tem uma restrição. Você não consegue aumentar o tamanho dela. Então ela é uma barra de redes sociais com um tamanho padrão que é esse que vocês estão vendo na tela. Vamos visualizar o nosso site para a gente poder tentar clicar nessa barra. Opa, ela ficou um pouquinho para fora. Vamos trazer ela de novo. Vamos trazer ela lá para cima. Vamos colocar a nossa barra de redes sociais lá em cima junto do nosso menu. Para que não tenha problema. Vamos subir por aqui. Ela ficou escondida atrás do nosso título de redes sociais. Vamos trazê-la um pouquinho mais para cima. Aqui. Já tem um espacinho aqui para ela do ladinho do nosso menu. Agora sim. Vamos clicar em visualizar. Pronto. Ela já está por aqui. Esse é o nosso site como os nossos visitantes e clientes verão. E eu vou fazer os testes, portanto, agora. Botão do Facebook. Eu sou redirecionado para a página do Wix em português lá no Facebook. Facebook.com.br Wix português. Viram? Abriu de forma perfeita. Vamos fechar. Twitter. Somos redirecionados para o perfil da Wix em português no Twitter. E lá para o YouTube. Lembra que a gente só deixou o YouTube.com? Vamos ver se nós seremos redirecionados. Cliquei no ícone de YouTube. Pronto. Nós somos redirecionados diretamente para o site do YouTube ou para o link que a gente desejasse. Ótimo. Então por aqui a gente consegue fazer isso através das barras de redes sociais. Lembrando que a gente consegue, vamos voltando ao editor, colocar uma imagem por aqui que vai linkar para uma rede social ou um botão. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse que alguém entrasse em contato comigo através do WhatsApp ou que me ligasse um ícone de telefone, um ícone de contato. Nós temos como fazer isso. Nós vamos clicar em mais e aí nós não vamos pela rede social. Nós vamos escolher aqui na galeria uma foto ou nós podemos escolher um elemento ou um botão. Vamos supor que nós vamos colocar um botão, tá? E esse botão vai ser um ícone. Por aqui então eu tenho um ícone de mensagem, um ícone de edição, tenho um ícone de mapa, de e-mail. Nós vamos fazer dois testes. Vamos colocar um ícone de e-mail, vamos deixar ele por aqui, lembrando que eu poderia colocar ele lá no cabeçalho. Vamos colocar outro ícone por aqui. Botão, ícone, nós vamos colocar um ícone de telefone. Lembrando que eu estou pegando ícones aleatórios. E o ícone é bacana, diferente da barra de redes sociais, que nós conseguimos ampliar ele. Mesma coisa se fosse uma imagem. Então é só você buscar o logotipo do Facebook, do Instagram e você consegue colocar ele grande no seu site. E-mail e telefone são dois exemplos. como eu faria para que o cliente clicasse no ícone do meu botão aqui, na minha imagem, no meu elemento, e ele fosse redirecionado para o meu e-mail? Simples. Você vai vir até a parte de link, a gente já mostrou isso em outras aulas, mas não custa mostrar de novo, e a gente tem uma parte específica que fala e-mail. Então por aqui a gente consegue colocar um endereço de e-mail. Por exemplo, o endereço do e-mail aqui do canal a gente aprende 2019 2019 arroba gmail ponto com e a gente consegue colocar um assunto no e-mail, por exemplo, olá, olá, entrei via site. Um exemplo simples e prático. E a gente dá um ok, esse botão já fica linkado e a gente consegue mandar um e-mail. Geralmente isso muda de dispositivo para dispositivo em que o nosso cliente acessar. Se ele estiver acessando pelo smartphone, nosso site pelo smartphone, ele vai clicar no botão e o aplicativo de e-mail padrão dele vai abrir para que ele possa mandar esse e-mail. Se ele estiver acessando pelo desktop, aí depende. Alguns dispositivos vão abrir a caixa de saída, a caixa de envio de e-mails, outros não. Vamos fazer o teste aqui em tempo real para a gente ver como isso ocorre na minha máquina. Vamos clicar em visualizar o site. A gente tem o botão através de um clique. Aqui do telefone ele não faz nada porque a gente não colocou nenhuma ação. Aqui no e-mail esse link só funciona no seu site publicado. Então eu não consigo ver na visualização. Vamos dar um publicar por aqui e a gente vai fazer um teste. dando um publicado a gente vai em visualizar site. E a gente vai achar esse botão lá embaixo. Vamos ver onde ele ficou posicionado por aqui. Então agora nós vamos clicar e aí aparece como a gente deseja abrir este ícone, este botão. Ou seja, era um redirecionamento para e-mail. Aqui apareceu para a gente o meu aplicativo nativo do Windows 10 e-mail, o Google Chrome, o Edge ou ainda procurar um app na loja. Nós não vamos abrir, portanto, mas vocês viram como isso ocorre em diferentes dispositivos. Perfeito? Agora vamos mostrar no telefone como isso ocorre. Então no telefone a gente quer que seja aberto o telefone, a parte de discagem, a parte de contatos lá no smartphone do nosso cliente. Nós vamos clicar aqui no ícone, vamos em linkar, vamos em telefone. E por aqui a gente vai colocar o nosso telefone. Vamos supor que a gente logicamente mora no Brasil, então a gente tem que colocar o código 55, depois o 51 e nós vamos colocar um 51 no caso que é o DDD da minha área e nós vamos colocar um número fictício, tá? 12345678. Vamos dar um ok, pronto, ele já vira um botão linkado, vamos clicar em publicar e vamos fazer o teste para ver como aparece. Lembrando que o meu notebook que eu estou utilizando para fazer o vídeo, ele não tem um chip, ele não tem uma função de ligação. Vamos ver como que ele funciona por aqui. Vamos clicar em visualizar, lembrando que se eu estivesse visualizando pelo smartphone, já abriria a parte lá de discagem para que a gente pudesse realizar a ligação. Se eu clico, eu consigo ligar usando um aplicativo que é nativo do Windows 10 de sincronização entre o meu smartphone. Interessante, né? A mesma coisa serve para que a gente consiga adicionar do WhatsApp, do Telegram, de outros aplicativos de mensagem. Mas a gente vai ter uma aula falando sobre isso, especificamente sobre contatos. Lá em contatos e em formulários, a gente vai trazer mais a fundo essa parte para vocês. Beleza? Nós só estamos mostrando agora como funciona essa parte de ícones de redes sociais. Telefone e e-mail não são redes sociais, mas você poderia utilizar da mesma maneira que eu mostrei agora para linkar. Se eu quisesse, por exemplo, nesse ícone de e-mail linkar o meu Facebook, teria como. Voltando lá no editor, é só a gente fazer o seguinte, aqui no ícone do botão nós vamos lá com o link e aqui a gente consegue colocar o endereço da web. E aqui a gente colocaria facebook.com barra a nossa página, twitter.com barra a nossa página ou Instagram ou qualquer outra rede social. Beleza? Combinado? Nós vimos isso, portanto, vimos a barra de redes sociais. Vamos apagar aqui o ícone do e-mail e também o ícone do telefone e vamos voltar lá na incorporação. Desculpa, lá na adição de redes sociais. Então nós vimos a barra de redes sociais, existem esses modelos que podem ser personalizados através da mudança de ícones e aqui a gente tem funções e características exclusivas para cada rede social. O ícone prioriza o facebook e o twitter para colocar entre as redes sociais mais famosas botões ou sugestões. O facebook é o mais completo neste caso. Por quê? Aqui pelo facebook nós conseguimos adicionar um botão de curtir diretamente do facebook no nosso website, de compartilhar diretamente do facebook no nosso website e também a gente consegue adicionar elementos. A gente consegue adicionar elementos de publicação ou até elementos de feed de notícias do nosso feed lá do nosso facebook. Então nós vamos colocar aqui um feed como exemplo. Vamos clicar aqui. Automaticamente ele nos redireciona para o feed do Wix porque a página do Wix está como padrão por aqui. Mas a gente vai fazer uma alteração para mostrar para vocês como funciona. Então por aqui eu tenho toda a página eu consigo correr pela página vamos dar um visualizar a gente tem o cabeçalho da nossa página no facebook curtir a página ou se cadastrar e a gente tem todo o feed por aqui com as últimas publicações realizadas. Vamos voltar ao editor por aqui para a gente ver como a gente consegue adicionar uma página diferente por aqui. Vamos deixar aqui mais do ladinho e a gente consegue vir em adicionar o nome da página e por aqui a gente vai colocar o username ou seja o arroba da nossa página. Eu deixei alguns arrobas prontos aqui para que a gente possa utilizar por exemplo o arroba do G1 o arroba do G1 que a gente sabe que é arroba G1 lá no Facebook se a gente colar por aqui e dar um enter pronto a gente está com a página do G1 por aqui. Bem interessante eu vou colocar agora o arroba da minha página do site da Go Games que eu mostrei para vocês eu vou colocar o da minha página antes desculpa vamos colocar o da Samsung para mostrar outro exemplo que é o da Samsung vamos dar um control V vocês viram Samsung Electronics já está por aqui vou colocar o da minha página para vocês verem que há também a opção de digitação enter pronto a página Go Games Eventos que é a Go Games Tecnologia está por aqui isso você consegue fazer com a sua página para ter um feed personalizado por aqui aqui há uma restrição no tamanho da largura desse elemento por exemplo eu consigo trazer ele só até determinado ponto não consigo arrastar mais do que isso mas já fica bem bacana bem profissional para que você consiga colocar um elemento de rede social um feed diretamente e uma página do Facebook para dentro do seu site bacana então aqui você consegue fazer toda a visualização do seu feed a gente consegue vir aqui também e alterar o layout e aí a gente consegue selecionar se a gente vai mostrar a foto do perfil ou não se a gente vai mostrar o feed de notícias ou não e aí fica só a capa e se a gente vai mostrar o cabeçalho ou não aí não fica quase nada a gente tem como fazer essas alterações por aqui perfeito vamos voltar lá então nas redes sociais a gente vai clicar em adicionar vamos lá em redes sociais novamente a gente viu do Facebook que a gente consegue colocar os elementos de curtir compartilhar o feed a gente consegue colocar só uma parte de publicação e aqui no Twitter ele nos deixa colocar botões de seguir no Twitter então a gente não tem tão complexo quanto a parte do Facebook para a gente poder adicionar mas a gente consegue fazer essa edição por aqui vamos supor que a gente colocou um botão de seguir do Twitter está aqui e a gente vai configurar o nome de usuário então por aqui a gente consegue colocar por exemplo G1 então ele já fica mostrando para seguir o G1 que é o nome de usuário aqui em configurações a gente muda o nome como nós vimos e em layout a gente escolhe os tipos de botão se a gente vai mostrar os seguidores se a gente vai mostrar a arroba junto com a mensagem de seguir ou se a gente vai mostrar a mensagem de seguir com a arroba e com a quantidade de seguidores da página lembrando que a gente consegue também lá pela parte de edição HTML colocar outros ícones de redes sociais e outros elementos de redes sociais mas a gente não vai entrar tão a fundo nesse ponto ótimo vamos deletar por aqui o Twitter vamos deletar por aqui o Facebook e vamos voltar para que a gente possa ver o restante de redes sociais o que nos oferece então aqui em redes sociais a gente viu toda a parte do Facebook e do Twitter Pinterest não nos interessa tanto nem VK nem o Line que são outras redes sociais aqui no YouTube também a gente consegue colocar um botão do YouTube com o nosso número de inscritos também para que você possa seguir existem aplicativos relacionados a redes sociais nós não vamos entrar fundo nesses apps do Wix App Market porque são diversos apps a gente tem o Wix Groups que são os grupos do Wix o fórum do Wix a gente tem a conexão do Facebook Twitter Instagram YouTube e Pinterest no nosso site através de um app e de outros muitos apps porque a gente tem o pop-up de curtir do Facebook o Social Media Icons a gente tem outros tipos de aplicativos por que a gente não entra fundo nesses aplicativos porque eles são geridos por terceiros então teste por exemplo se a gente clicar aqui no redes social que esse app a gente é redirecionado para que a gente possa adicionar ao site este app de terceiros vamos clicar em adicionar e vamos ver o que acontece ele nos abre como um app de terceiro não é um app da própria Wix e por aqui a gente tem uma personalização diferente então a gente consegue vir em configurações e mudar tudo isso lembrando nós não vamos entrar nisso porque é um app de terceiros e aí ficaria diversas e diversas e diversas aulas se você tem algum app que ele consegue ser adicionado através do Wix faça o teste coloque configure veja se ele se encaixa perfeitamente ou não ao seu site vimos incorporação vimos barra de redes sociais e como adicionar o feed do Facebook botões do Twitter Instagram YouTube ao seu site eu espero que você tenha gostado desta aula ela foi um pouco mais enxuta um pouco mais simples mas é importante a gente mostrar tudo isso para vocês lembrando que na aula de contatos e formulários a gente vai mostrar também botões de telefone e-mail como nós mostramos e também a inserção e a sincronização ou seja a linkagem do seu WhatsApp e do seu telefone de forma rápida prática e fácil ao seu site para que os clientes cliquem lá no seu ícone do WhatsApp e já sejam redirecionados automaticamente para digitar uma mensagem para vocês através da plataforma beleza? um grande abraço espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir esse vídeo que nos ajuda muito também compartilhar com os amigos que estão procurando conhecimento na plataforma do Wix a playlist completa está aqui embaixo na descrição do vídeo além dos capítulos deste vídeo ou seja você consegue pular lá pra frente se você quer ver só sobre redes sociais ou só sobre incorporação ou só sobre as considerações finais desta aula tudo bem? valeu obrigado por ter assistido até aqui um grande abraço tchau tchau